O que é que é luxo, ó Galerinha do meu canal Galerinha do meu canal, aí rapaz A terra fica ali, galera, claro que não vi lá, ó Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí pra você que ainda não me conhece Tô aqui galerinha, isso que tá aí com os pés tirados sou eu, né, relaxando depois de um dia de trabalho, né, no mar, no alto mar E essa aqui é a terceira parte do vídeo anterior, galera, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, tá top demais Tá tendo uma boa visualização, graças a Deus Você aí que ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal, deixa o dedo no like Ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante Isso ajuda muito o canal a crescer, galera E vamos curtir o vídeo aí, ó, o pirão E a chegada no posto, né, onde eu vou mostrar vários navios aí, barco, ancorado E vamos curtir o vídeo, galera Valeu, até a próxima, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí A gente foi matado, sei lá... A gente foi matado, sei lá... Ele é o pai daquele final de contos, o mar de contos. E a gente ia poder fazer para o que ele fez. . . . Tiro o fio lá, tiro o psico, tiro o pressão só ali, e não vai lá, não. Não tem, não tem, não tem. Aí vai ficar um pé, né? Correndo pra próxima pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ver aí. Vai ver aí. Tem dinheiro, quem faz a comida aí, ó. Tem um no ouvido aí. Ai, não. Tá pensando aí sair aonde? Uuuuh. É o doido, né? Vai. 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 vou mostrar o pirão né aí galera pirão pirão aí show de bola aqui é que é luxo pirão aqui é natural galera aqui ninguém bota óleo não galera do meu canal galera do meu canal aí rapaz também sei se ele não é de copar também sei se ele não é de copar então a gente já está no peixinho deixa o dedo no like olha o compartilhe eu estou mesmo no mar aqui ela toda debaixo faz jeito de tudo né e aí 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 É, a barreira é essa aí. É, cara. Olha o veleirão para a terra aí, ó. Olha o veleirão para a terra. 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 O veleirão para a terra. Obrigado.